Oi, oi, gente! Bora com mais um vídeo. No próximo vídeo de hoje eu quero mostrar um app pra vocês, assim que eu estou apaixonada por ele. Primeiro que eu quase morri pra tentar digitar uma senha no celular e abrir no Android. Aqueles números tão pequenos é meio complicado. Às vezes você também na correria, tá, para no trânsito aqui, com aquele sinaleiro que demora quase uma hora. O facente que abriu já era. Então, hoje eu quero apresentar esse aplicativo aqui que imita o iPhone. É muito bacana. Bom, gente, eu vou ensinar pra vocês como estar baixando esse aplicativo aqui. Depois que vocês entrarem na Play Store, vocês vão baixar esse aplicativo aqui. Eu vou estar deixando esse aplicativo, gente, na descrição pra vocês estarem baixando ele. É só clicar e baixar ele normalmente. Depois que vocês baixaram ele, vocês vão abrir pra vocês estarem configurando a senha dele. Então, vocês vão entrar aqui e aqui vocês vão digitar uma senha. Ele pede pra você estar confirmando a senha que você colocou. Aí você clica aqui, puxa do lado e digita a senha. E aí ele abre o teu celular. Bom, gente, é bem simples, fácil. Mas é bem mais prático pra você estar digitando a senha daqueles números minúsculos e ter que clicar no negocinho ali pra abrir outro. É muito chato. Bom, gente, vocês viram que a gente criou um grupo no WhatsApp. E eu tô esperando vocês enviarem um número pra mim, gente. Então, tá aí, ó, na telinha de vocês, tá aparecendo agora. Então, na final também, tem o número do meu WhatsApp. Se vocês não quiserem deixar o número aqui embaixo dos comentários. Então, envia pra mim no WhatsApp que eu vou estar adicionando. Já várias pessoas estão me enviando. E eu tô adicionando as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa no comentário se eu te ajudei. E vídeos todos os dias ao meio-dia. Então, é isso aí, gente. Até mais, então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri